Pra você que tá aí naquela maré brava, sem pegar ninguém, a Rádio Mania e eu vamos fazer uma promoção, rapaz, você não pode perder. Um final de semana em Copacabana, no Rio de Janeiro, passagem aérea, hospedagem, vale compras de mil reais pra você gastar à vontade no shopping, visita o Cristo Redentor, jantar e tudo isso acompanhado das gostosonas do Bunda Lelê. Radiomania.com.br, acessa lá. Vai, filhão! Radiomania.